O Israel Espíndola tem informações pra gente agora a respeito da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu 36 quilos de pasta base de cocaína em Água Clara aqui na BR-262. Bom dia, Ana. A Polícia Rodoviária Federal de Água Clara apreendeu na madrugada de quarta-feira 36,7 kg de pasta base de cocaína. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram um veículo que era conduzido por um homem de 39 anos. Durante a entrevista, este homem ficou nervoso, levantando suspeita. Os policiais, então, fizeram uma busca minuciosa. As imagens comprovam que a droga estava escondida dentro do painel. O homem acabou confessando que teria pego este entorpecente em Campo Grande e levaria para a capital paulista. Pelo serviço, receberia 5 mil reais. A droga e o homem foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Agora, o prejuízo para o narcotráfico é de mais de 4 milhões e meio de reais.